Estamos chegando no finalzinho desse trabalho aqui, a gente resolveu meio que de improviso fazer uns modão de viola, que é a nossa maior bandeira. Vocês não reparam os erros, não. Vamos tentar, né, Caboclo? É difícil. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto É, o patrão foi embarcado na linha Sorocabana Que a pataz da comitiva era o Juca, a flor da fama Foi tratado pra trazer uma boiada No bairro foi João Negrão, no Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu saí de Lambari na minha Vesta Ruana Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado Lá fiquei namorado de uma marvada baiana Ao chegar em Campo Grande Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo e eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo amanhã E aquela morena faceira Trigueira, cor de romã Soluçando-me dizia Muchacho Leva-me contigo Que te darei toda a minha alma Todo o meu amor Todo o meu carinho Toda a minha vida E os boiadeiros no rancho Estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa Os passarinhos cantavam A minha besta Ruana Parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu saí de Campo Grande Com a boiada Cuiapã Eu saí de Campo Grande E o amor veio na anca Da minha besta Ruana Hoje tenho quem me alegra Na minha velha chupana E viveu-se ali Oho!